Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na peça, não se arrepender Vai entrar em prova, vem aí você no palco Vai olhar e ver Jesus criando em você E sabe do que o pensamento você vai dizer Meu Deus, como vai acontecer, a gente entende eu Na verdade a minha prova tinha um outro amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar aqui e lá e no pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a voz de Deus te exaltar Quem diria de falar que Ele é mesmo o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha a mesma cara de vencedor E Deus, se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando der você na peça vai se arrepender Vai cair em tua cadeira e você no pó Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como é a pena de ser fiel A verdade é minha forma de um outro mal Mas minha vida é hoje e tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel 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 E aí